Os supermercados estão cheios. É aquele corre-corre tradicional para garantir os produtos para a ceia de Natal. Alguns itens são bem conhecidos e consumidos especialmente nessa época. Panetone, alimentos recheados com frutas secas e castanhas, chester ou peru e aquele espumante. Mas na sua casa, o que não pode faltar na ceia de Natal? Um peru, uma salada bem gostosa, uma sobremesa gostosa e reunir só com os da família. Um chester, um peru, esse tem que ter sempre, sempre tem que estar na mesa. Faz alguma coisa? A gente sempre faz uma farofinha para acompanhar, um arrozinho natalino. Em primeiro de tudo é Deus, Deus, amor e união em família, que é o principal. Depois a gente vê as coisas que precisa, uma farofa, uma ave, um arroz, umas coisas. Mas o principal numa ceia de Natal é Deus e o amor em família, a união. A gente sabe, esse Natal não vai ser como os outros, mas com cuidado é possível celebrar. Não pode passar em branco. Pena que essa Covid está atrapalhando bastante. A gente era acostumado a reunir os amigos, todos os familiares, esse ano não vai dar. É só a gente em casa mesmo, só o pessoal da casa. Nós somos seis na casa e vamos reunir só nós mesmo. Mas não dá para deixar de comemorar? Não, não. Tem que estar sempre reunido, sempre junto. A gente sempre está sempre, mesmo com distância, mas vamos estar junto na internet, conversando. Esse ano está tudo complicado, a gente não consegue se reunir, então lá em casa nós vamos estar saindo, nós três, eu, minha mãe e minha irmã. Mas vamos comemorar? Vamos comemorar. Como já era de se esperar, os supermercados estão lotados. As pessoas estão em busca dos seus produtos para a ceia de Natal. As recomendações continuam as mesmas. É necessário o uso de máscara para poder entrar no supermercado. Também a higienização com álcool em gel nas mãos. E na fila, manter o distanciamento. Amanhã, véspera de Natal, os supermercados em Pato Branco estarão abertos até às 5 horas da tarde. No dia 25, não haverá atendimento.